De qualquer maneira, vai sair muito melhor todas as funções do Mercúrio, inclusive de acimilação, se fizer uma coisa de cada vez. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que não consigo. Mas fica essa dica que a mente fica muito mais disponibilizada no Mercúrio Retrógrado se a pessoa estiver funcionando por concentração. E não, por quê? O que é um Mercúrio espetacular? Um Mercúrio espetacular, por exemplo, é um Mercúrio de gêmeos. Exemplo, um Mercúrio domiciliar. A mente vai da esquerda para a direita, leste e oeste, e conecta todos os pontinhos que têm a ver com o assunto, com os demais assuntos, sem que um interfera no outro, desligue o outro. Isso é um Mercúrio de gêmeos, é um Mercúrio associativo. Então, é só pensar o que seria um Mercúrio que está com mais trava, com mais dificuldade, seu desempenho. É porque, assim, eu já trabalhei no mercado financeiro. Então, numa mesa de operações, eu já fui demandada de saber quanto que estava uma coisa, quanto estava o dólar, quanto estava o dinheiro. E eu dava conta de 500, que, assim, isso já foi uma demanda... Eu imagino que foi uma demanda bem expressiva. Por quê? Que eu não me apertava. Assim, não foi uma coisa que exigiu de mim. Mas, assim, eu não consigo lavar a louça e não pensar... O dia que você quiser fazer alguma coisa... Você consegue fixar a coisa? E se for... Olha só. Eu tenho Mercúrio retrógrado, eu sou capaz de fazer N coisas ao mesmo tempo. Mas o desempenho não é... É, o desempenho não é tão bom... É, o desempenho do Mercúrio não fica tão bom, porque a capacidade associativa... Elas, e depois de assimilação, não está tão disponibilizada. O quê? Muito bem. Vamos lá. Então, pela segunda vez... Será que eu fiz isso? O dia que eu estava mesmo e tal. De qualquer maneira, toda vez que você releia um assunto, ou se reinformar do assunto, você é Mercúrio retrógrado, ou refizer aquele assunto, você vai ser capaz de tirar deduções que você, da primeira vez, não tirou. Com certeza. De segunda sempre fica melhor, né? Ah, Márcia, mas isso desculpa... Quer que eu te diga uma coisa? Mercúrio-Urano fica pior. Ah, é? É. Mercúrio-Urano, a segunda vez que ele faz aquilo, ele presta menos atenção, né? Ah, tá. Mercúrio-Urano, você desperte. Já cansou, né? O mesmo Mercúrio-Marte. Mercúrio-Marte, a repetição, emburrece. Olha, passe isso aqui a limbo, começa a vir com erro. A repetição é bom para qualquer um, é só dar uma parte, assim. A repetição é sempre bom. A questão é que o Mercúrio retrógrado necessita. Necessita. É uma ferramenta. E, de novo, a repetição para signo cardinal é pior do que para signo fixo. Como assim? A repetição não é espetacular para signo cardinal, hein? Não funciona. Não. O signo cardinal, ele é de input. É ali que está toda a força dele. É o feeling, né? Que depois perdeu lá, né? É. O primeiro momento. É o primeiro momento, dá para ficar com a primeira impressão, não dá para ficar perdida.